Os cursos são do setor agrícola e são oferecidos pelo Senar e Faema em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Caxias. As opções são nas áreas de agricultura, aquicultura, agroindústria, pecuária, silvicultura, artesanato, saúde, educação, alimentação e nutrição. A formação da turma depende somente do interesse dos alunos em vir procurar o sindicato. A turma tem que ser preenchida com 15 alunos. Após o preenchimento é só executar o treinamento. Cada curso tem carga horária de 24 horas com duração de 3 dias e já tem turma prevista para o mês de março. O certificado é reconhecido nacionalmente. Os treinamentos são dados por instrutores qualificados e os cursos mais procurados é piscicultura e horticultura. Todos são gratuitos e podem participar produtores rurais, trabalhadores rurais e seus familiares. As aulas são no próprio sindicato e a prática no campo agrícola. O trabalhador vai trabalhar melhor. Eu achei bom, eu já ouvi esse curso e é muito bom para as pessoas que se interessam fazer, é muito bom. As inscrições podem ser feitas no sindicato do produtor rural. As inscrições são feitas na sede do sindicato, que fica situada na rua Benedito Leite, número 729, no centro, próximo ao antigo fórum. O telefone para contato é 3521 4220. Para fazer a inscrição só é necessário o CPF e um telefone de contato para confirmar as datas. Para maiores informações, acesse o site do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, senar-ma.org.br.